Minha esposa é uma pessoa jovem, ela é uma pessoa de espírito, jovem na idade e jovem no espírito, ela é uma pessoa empreendedora, uma pessoa motivadora, então eu teria sorte grande, conheci pela internet, eu acho que há uns 10 anos atrás eu estava num momento assim, sem relacionamento, numa sala de bate-papo da UOL, conheci, passamos 3 ou 4 meses interagindo, vi que era uma alma gêmea, nós tínhamos muito em comum, e aí nos encontramos e namoramos, noivamos e casamos, de uma maneira tradicional, e temos uma filha muito bonita, eu tenho 3 filhos de outro relacionamento, e minha esposa, ela trata meus filhos como se fossem filhos dela, para mim é a característica mais importante, por incrível que pareça, porque ela me deu uma envergadura, uma formação, uma conformação de família. Eu tenho filhos de idades próximas, os 3 filhos mais velhos, e uma muito pequenininha, eu tenho uma filha que vai fazer 4 anos agora, essa eu tenho convivido com ela muito mais intensamente, tem sido uma experiência diferente de pai e avô, já tenho 48 anos, então talvez a maturidade, a idade tenha me dado um senso de urgência, de querer conviver com ela, até por, sei lá, não sei o que vai acontecer amanhã, então ter o cuidado de acompanhar o seu crescimento, querer que ela seja independente, forte, que ela seja uma pessoa, uma adulta realizada no futuro, que ela tenha norte na vida dela. E meus filhos mais velhos, são filhos que me dão muito prazer, me dão muito sentimento de realização, são estudiosos. Eu, como eu era um pai, como é que eu poderia dizer, um pai solteiro, então a cada duas semanas eu ficava com meus filhos, eu ia sempre pra o shopping, que é o lugar que os pais solteiros vão, como um grande local de recriação, e desde pequenininhos eu levava primeiro eles pra livraria. E o fato é que hoje eles são leitores vorazes, todos eles, eles têm 16, 15 e 14 anos, são dois meninos e uma menina, Matheus, Bruno e Bia. Todos falam inglês e escrevem, que foi um lapso da minha educação, eu falo pessimamente o inglês, o inglês é o inglês da escola fundamental, eu leio alguma coisa, mas falo muito mal. Mas eles leem e escrevem com enorme fluidez. A minha filha do meio, inclusive, já lê e escreve em coreano. Ela tá fazendo o primeiro ano do símbolo grau, se apaixonou por uma banda de rock coreano, há dois anos atrás. Aí pesquisando na internet, que hoje é um território livre, ela encontrou aulas de coreano e inglês, que pra mim é uma coisa fantástica. Você veja a potencialidade que a internet nos traz de aplicações mais variadas. O meu filho Matheus, que é o mais velho dos homens, ele tá no segundo ano e é extremamente focado. Ele senta com você pra discutir criacionismo e darvianismo. Eu falo talvez com um pouco de orgulho paterno aqui, mas ele é... Ele é uma criança que... Uma criança? Ele é um jovem, né, que... Digo, olha, vamos passear no shopping no domingo, dar uma volta com o seu pai. Não, pô, eu vou estudar. E o mais novo, com 14 anos, é o Bruno. O Bruno... O Bruno é o galã, né? É bonito, né? É um sorriso fácil, né? E ele sabe que encanta, né? Aí termina querendo nos levar na conversa, né? Na sedução, né? Então cada um tem a sua característica, tem a sua forma de ser. Mas são crianças maravilhosas que convivem comigo, Eu acho que de uma maneira harmoniosa com problemas que todos os adolescentes têm, né?